Olá, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre o quê? Nós falaremos sobre como o surdo aprende a ler. Muito legal, não é? Mas agora eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Oníntese e a curtirem esse vídeo. Então vamos lá. Como é que então a pessoa surda aprende a ler? Se desde o momento em que a criança nasceu, a mãe ou o pai percebe que aquela criança é surda, a partir dos 5 ou 6 anos ela começa a ir para a educação infantil, vai para o primeiro ano, segundo ano e vai se desenvolvendo na escola, correto? E então vocês sabem que ela vai começar a aprender novas coisas, mas é importante que desde antes os pais dentro de casa comecem a ensinar essa criança a ler. Mas eu vou contar para vocês algumas dicas. Vamos supor, a palavra mesa, correto? Esse é o sinal de mesa. A mãe ou o pai podem escrever em um papel mesa e colar no móvel. Na geladeira, por exemplo, fazer a mesma coisa. Na televisão também, no sofá e ir colando em todos os móveis os seus respectivos nomes. Isso é muito importante, porque a criança surda vai visualizar tudo isso e vai começar a decorar as palavras de cada móvel. E isso vai facilitar o aprendizado dessa criança. É importante também que os pais mostrem e tenham às suas crianças livros de contos e histórias. Contos infantis, sabe? Bem básicos e simples. E então o pai ou a mãe estarão ali contando essas histórias para a criança. E olha, é muito importante que haja desenhos para que a visualidade da criança esteja sendo desenvolvida também. E embaixo desses desenhos terão frases simples e curtas. E então a mãe e o pai estarão ali explicando a história. Isso é muito importante. A criança vai começar a aprender e a decorar essas palavras e conseguirá se desenvolver. É importantíssimo que também nas escolas, nos móveis e em todos os móveis, as palavras estejam coladas, assim como os pais vão fazer nas suas casas. Colar em todos os móveis, mas na escola é necessário também? Sim! Porque isso vai ajudar a criança a aprender as palavras e conseguir se desenvolver. Ela vai conhecer os diferentes materiais que existem naquele espaço. Por exemplo, numa pilha de livros, você vai poder escrever livros ou biblioteca. No caderno, na cadeira, no armário. Na escola, no banheiro, em todos os ambientes. Tanto na escola, quanto em casa. É muito importante estimular essa criança e o aprendizado da criança. E então, você gostou desse vídeo? Então coloque aqui embaixo nos comentários as suas sugestões que semanalmente a gente vai postar novos vídeos. Até logo!